Mônaco, Apeação, partida por último, pare do programa, Quaker e Abanico saem brigando pelos primeiros galhos, enquanto isso Abanico já domina, vai para a ponta, foge um corpo e meio, dois, Quaker em segundo, inimigo do rei em terceiro, enquanto lá pelo lado de fora ganha terreno, Dengo do Nenê, juntamente com Tutu Guigo que vai bem aberto, já vão assim para o final da reta, vão descer na grande curva, e Abanico é o ponteiro, Dengo do Nenê, corre no segundo lugar, enquanto lá pelo lado de fora continua melhorando também o Tutu Guigo, Goscke corre no quarto lugar, os quatro primeiros, depois aparece por dentro o Quaker, Royal Malini vai melhorar, corre ainda no bloco traseiro, já aborna na segunda parte a curva, Abanico e Dengo do Nenê, comporna na última curva e já entram pela reta final, e Abanico é o ponteiro, mantém meio corpo, corpo inteiro, Dengo do Nenê corre no segundo lugar, cruzaram os quatro centros, metes finais, Abanico na ponta, Dengo do Nenê carrega pelo lado de fora, já vai buscar o primeiro lugar, cruzaram os 250, Abanico e Dengo do Nenê, enquanto Tutu Guigo melhora pelo lado de fora, Royal Malini ainda não se despregou do bloco traseiro, agora Tutu Guigo tomou a segunda, Abanico, Tutu Guigo, Abanico, Tutu Guigo, Royal Malini começa a engrenar pelo lado de fora, comeu a quinta, a quarta, a terceira, Tutu Guigo domina, Abanico em segundo, Royal Malini terceiro, cruzando a faixa final. Está aí o resultado do último palio do programa.